Olá pessoal da internet, eu sou o Dio. E eu sou o Eli. Nós somos a dupla Os Nazireus. Esses meninos feios que você está vendo aqui. É verdade. Né Eli? E nós estamos aqui abrindo nosso canal, né Eli? Inaugurando aí. Um cadão abençoado. Canal contando. E cantando pra vocês aí, bonito. Cantando e contando, os irmãos escolhem. Maravilha. E o objetivo desse canal nosso, né Eli? Fazer algumas homenagens. Sim, com certeza. Algumas pessoas que marcaram história nesse Brasil aí. E nós vamos começar fazendo uma homenagem muito linda aqui à Assembleia de Deus. Né Eli? Isso, já que estamos no centenário da Assembleia de Deus, nada melhor do que fazer uma homenagem a essa igreja que fez história e faz no Brasil. Maravilha. Um momento único aí que nós estamos vivendo. Um momento do centenário da Assembleia de Deus. E pra quem não sabe, nós nascemos no lar evangélico, né Eli? Isso, mas eu nasci no hospital, né irmão? Mas depois nós fomos pro lar. Na verdade, eu quero dizer com isso que nós nascemos na presença de Deus. Enfim, desde o ventre nós somos escolhidos e fomos caminhando na presença de Deus nesses 35 anos, irmão, e 25 anos meus. Graças a Deus. Engraçadinho, meu irmão. Já perceberam, né? Isso que ele é a segunda voz. É que depois que ele começou a compor, ele, pra quem não sabe, ele tá compondo agora. Isso, graças a Deus. Depois que ele começou a compor, ele ficou engraçadinho, ele tava querendo até fazer a primeira voz no próximo CD já. Tá querendo passar pra segunda. Mas a minha mãe falou que eu nasci no lar evangélico. Eu acredito que a minha mãe acabou. É verdade. Ela falou pra mim. Gente, com isso nós estamos dizendo, isso é um momento de descontração aqui, nós estamos tentando dizer que a gente faz 30 anos que estamos dentro da igreja, graças a Deus, louvando ao Senhor, sem se desviar nem pra direita nem pra esquerda. Só tomando posse das promessas de Deus, né? E estamos aí pra dar glória. E chega de prosa, vamos cantar, meu irmão? Isso, mas antes vamos mandar aquele abraço especial para os pastores. O pastor Samuel Câmara, pastor da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço dos nazireus. Ao nosso pastor, o bispo Manuel Ferreira também, nosso pastor da Assembleia de Deus. Samuel Ferreira. Samuel Ferreira. Eliezer. Eliezer Barbosa, nosso pastor do setor. Campo de Bauru. Nosso pastor Elson Fermiano, aquele abraço. Nós te amamos. Nós te amamos. Deus te abençoe. Vamos cantar, Gil. Vamos cantar então, pessoal. Essa música é do centenário da Assembleia de Deus. Medita aí na letra. Composição dos nazireus, hein? No Estados Unidos da América Dois suecos vieram se encontrar Depois de uma voz profética O avivamento pro Brasil vieram exportar Da rua Azusa para Belém do Pará Os irmãos Runa Vigla e Daniel Berger Na casa da irmã Celina Albuquerquer Viu que Jesus com fogo abatizou Em 1911 Ali naquela sala foi onde tudo começou E essa chama se espalhou Implacou quando surgiu Assembleia de Deus no Brasil Incendiou 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 Explodiu De norte a sul está aceso Esse pavio Não vai parar Não vai parar Assembleia de Deus que nasceu No Pará Não vai parar Não vai parar São cem anos pregando Jesus salva, cura, batiza e breve voltará E até hoje E até hoje tem homens de Deus cheios Dessa unção Para continuar Não vai parar Não vai parar Assembleia de Deus que nasceu No Pará Não vai parar Não vai parar Não vai parar São cem anos pregando Jesus salva, cura, batiza e breve voltará E até hoje tem homens de Deus cheios Dessa unção Para continuar Não vai parar Não vai parar Deus que abençoe a todos os assembleanos do Brasil Um abraço dos nazireus E até hoje tem homens de Deus